Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para esta terça-feira dia 5 de março de 2024 Selecionei 13 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo beleza Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta terça-feira A gente começa lá pela Liga dos Campeões da Ásia Jogo entre Al-Rilau contra Al-Itirad O jogo começa às 3 horas da tarde Lembrando galera que é quartas de final e é jogo de ida Quem faz o primeiro confronto em casa é o time do Al-Rilau E nesse confronto ele é o favorito né Que fase está vivendo o time do Al-Rilau jogando muita bola né Faz um bom tempo que o Al-Rilau não sabe o que é perder E joga em casa o confronto Tem o apoio da torcida E eu não vejo uma melhor opção aqui a não ser vitória do Al-Rilau Pagando o ponto 47 Outra boa opção é partida acima de 2 gols e meio Pagando o ponto 60 E o possível placar exato vai ser 4x1 para o Al-Rilau Volamos agora para o Portugal Segunda divisão Jogo entre Marítimo contra CF Os Belenenses O jogo começa às 3 horas da tarde Nesse jogo o Marítimo ele é o favorito né Pelo bom campeonato que está fazendo Na classificação o time é o quarto colocado Já o time do CF Os Belenenses é o pior time da competição É o último colocado E o time do Marítimo está numa boa sequência né 5 jogos disputados Só perdeu apenas 1 E já soma 4 jogos seguidos que não perde Então a melhor opção aqui é vitória do Marítimo Pagando o ponto 40 Outra boa opção Partida acima de 2 gols e meio Pagando o ponto 88 E o possível placar exato 3x0 para o Marítimo Pulamos agora para a Inglaterra Championship Jogo entre Rull City contra Birmingham O jogo começa às 4h45 da tarde Nesse jogo galera Eu vejo o time do Rull City sendo o favorito Porque ele está muito bem no campeonato né Já soma 5 jogos seguidos que não perde São ali 3 vitórias e 2 empates consecutivos Na tabela da competição O Rull City está muito bem É o sexto colocado O time do Birmingham é apenas o vigésimo colocado E a melhor opção aqui não tem para onde correr É vitória do Rull City Pagando o ponto 75 Caso estiver com medo de um resultado negativo Você pode pegar jogo de ambas marcas né Uma ótima opção também Pagando o ponto 73 E o possível placar exato vai ser 2x1 para o Rull City Pulamos agora para a Leeds United contra a Stock City O jogo começa às 4h45 da tarde Aqui meus amigos temos o Leeds United favorito Porque é um time que quando joga em casa tem um bom desempenho né 5 jogos em casa o Leeds United Ele empatou e ganhou 4 Raramente o time perde quando joga em seus domínios O time do Stock City fora de casa Vejam só o desempenho 5 jogos que fez fora de casa Ele só ganhou apenas 1 Beleza? Na tabela da competição O Leeds United está vivo na briga pelo título né Atualmente ele é o terceiro colocado E a melhor opção aqui é vitória do Leeds United Pagando o ponto 36 Opção mais arriscada a partir da cima De 2 gols e meio Pagando o ponto 57 E um possível placar exato 3x1 para o Leeds United Pulamos agora para a Liga dos Campeões Playoffs oitavas de final Jogo de volta Confronto entre Bayern de Munique da Alemanha contra Lazio da Itália O jogo começa às 5h da tarde No jogo da ida a Lazio jogou em casa né Acabou surpreendendo o Bayern de Munique Acabou vencendo por 1x0 Agora o jogo da volta o Bayern de Munique vai fazer esse confronto na Alemanha Vai ter o apoio total de sua torcida E eu não acho galera que o Bayern de Munique chegue a perder Em casa para o time da Lazio Se perder pode cavar um buraco e se enterrar Porque não tem condições Se a gente for falar de fase O Bayern de Munique está oscilando bastante Só que a Lazio também está oscilando muito né Já vem de duas derrotas seguidas O Bayern de Munique jogando em casa Ele tem um desempenho favorável Vejam que é difícil o Bayern de Munique perder Quando joga em casa Então eu vou de melhor opção O Bayern de Munique para vencer jogando em casa Pagando ali 1.25, 1.30 né Está variando Depende da banca E se você achar que a cotação está muito baixa Não tem o que fazer Ou você tentar ali pegar a vitória do Bayern de Munique no primeiro tempo Pagando 1.67 Ou se você preferir Tente pegar a partida abaixo de 3 gols e meio Pagando ali nesse exato momento 1.57 E o possível placar exato vai ser 3 a 0 Para o Bayern de Munique Pulamos agora para a Real Sociedad Contra PSG Real Sociedad da Espanha E o PSG da França O primeiro jogo PSG Jogou em casa né Acabou batendo A Real Sociedad Por um placar de 2 a 0 Agora é o jogo da volta A Real Sociedad Vai fazer esse confronto na Espanha Vai ter o apoio de sua torcida Na minha opinião Deve ser um jogo aberto Porque A Real Sociedad não tem mais nada a perder Vai ter que sair para o jogo Vai dar espaço o PSG Que jogando nos contra-ataques É um time poderosíssimo né Com o Mbappé e o Dembélé Beleza E na minha opinião Esse jogo deve bater ambas marcas Até porque avaliando os últimos jogos Da Real Sociedad e do PSG Raramente as duas equipes Passam o jogo sem marcar gols E também sofrer gols Então eu vou de melhor opção Jogo de ambas a equipe marca Pagando 0.75 Outra boa opção Vai ser a dupla chance A favor do PSG Pagando 0.50 Já que A Real Sociedad Está em uma fase muito ruim Vocês podem ver Que já soma 3 partidas seguidas Que não sabe O que é vencer A equipe da Real Sociedad E um possível placar exato Para esse jogo Vai ser 2 a 1 Para o PSG Voltando lá Para a Inglaterra Championship O jogo aqui Começa um pouco mais tarde Jogo entre Ipswich Contra Bristol City O jogo começa Às 5 horas Da tarde Aqui temos O Ipswich Favorito Pelo ótimo campeonato Que está fazendo 5 jogos Disputados São 5 vitórias consecutivas Agora vejam A situação Do Bristol City Já soma 3 derrotas consecutivas Na tabela do campeonato O Ipswich Ele está na briga Pelo título Ele é o segundo colocado O Bristol City Na classificação Ele é apenas O 13º colocado E eu não consigo ver Uma melhor opção Aqui a não ser Vitória Do Ipswich Pagando ponto 55 Outra boa opção Jogo de ambas marcas Pagando ponto 83 E o possível placar exato Vai ser 3 a 1 Para o Ipswich Pulamos agora Para a América do Norte E Central Copa dos Campeões Da CONCACAF Jogo entre Herediano Da Costa Rica Contra Robin Hood De Suriname O jogo começa Às 7 horas Da noite Aqui meus amigos A gente tem o Herediano Com favoritismo Muito grande Um dos melhores times Lá da Costa Rica Já esse time Do Robin Hood De fato Muito abaixo Tecnicamente Uma equipe Lá do país De Suriname Que é muito desprezado Do mundo do futebol Essa é a realidade E além de mais O Herediano Vai fazer esse confronto Com o apoio De sua torcida E a melhor opção Aqui Não tem para onde correr É vitória Do Herediano Pagando ponto 22 Se você achar Que a cotação Está muito baixa Não tem o que fazer Ou você tentar Lhe pegar A partida acima De 12 gols e meio Para pegar Uma cotação melhor Pagando ponto 57 Ou se você preferir Tente pegar A vitória Do Herediano Logo no primeiro tempo Pagando ponto 67 E um possível placar exato 3 a 0 Para o Herediano Pulamos agora Para a Argentina Copa da Liga Profissional Jogo entre Barraca e Central Contra Independente O jogo começa Às 7 horas da noite Aqui nesse jogo Eu vejo uma opção Mais de um gol e meio Porque O Independente Tem um melhor time Comparando com Barraca e Central Só que esse time Do Barraca e Central Ele tem jogado bem 5 jogos disputados Ele não perdeu nenhum São ali 3 vitórias E 2 empates O Independente Está em uma boa sequência Também De 5 jogos disputados Ele só perdeu apenas um Avaliando os últimos jogos De cada equipe Raramente O Barraca e Central E também o Independente Faz jogos com poucos gols Acredito que deve sair Dois gols Ou mais Aqui nesse jogo Então eu vou de melhor opção Mais de um gol e meio Pagando muito bem Pagando ali 1.62 E a opção mais arriscada Vai ser Empate a nula A favor do time Do Independente Que é o Handicap Zero Pagando ali 1.60 E um possível placar exato 2x1 Para o Independente Pulamos agora para Racing Club Contra Sarmiento O jogo começa às 8 Da noite Aqui meus amigos Não tem muito Que conversar não Time do Racing Muito acima Tecnicamente De 5 jogos disputados Ele só perdeu apenas um Agora vejam A situação do Sarmiento 5 jogos disputados Não venceu nenhum Só tem empate E derrota Na tabela da competição Pelo grupo B O Racing está muito bem É o quarto colocado Já o time do Sarmiento É o último colocado Do grupo É o décimo quarto E o Racing Joga em casa o confronto Tem o apoio De sua torcida Então eu não vejo Uma melhor opção A não ser Vitória do Racing Pagando 1.55 Outra boa opção Menos de 2 gols e meio Pagando ali Nesse exato momento 1.75 E um possível placar exato 2x0 Para o Racing Voltando lá Para a América do Norte Central Copa dos Campeões Da CONCACAF Jogo entre Filadélfia Dos Estados Unidos Contra Pachuca Do México O jogo começa Às 9 horas da noite Jogo de ida Galera Quem faz o primeiro Confronto em casa É o time do Filadélfia Beleza Na minha opinião Deve ser um jogo Aberto E movimentado Em gols Porque são equipes Praticamente do mesmo nível E que também Sempre estão marcando gols Com muita frequência A maioria dos jogos Ali do Filadélfia É batendo ambas A maioria dos jogos Do Pachuca Da mesma forma Então eu vou seguir O bom retrospecto Vou de melhor opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando 1.73 Outra boa opção Vai ser Vitória do Filadélfia Pagando ali Super bem Pagando 2 E um possível placar exato Vai ser 2x1 Pro Filadélfia Voltando lá Pra Argentina Copa da Liga Profissional O jogo que começa Um pouco mais tarde Jogo entre Vélez Contra Rosário Central O jogo começa Às 9h30 da noite O Vélez Galera Tá numa boa sequência 5 jogos disputados Ele ganhou 3 Empatou 2 O Rosário Central Vem de 3 vitórias E 2 derrotas Na tabela da competição Pelo grupo A O Vélez É o sétimo colocado O Rosário Central É o oitavo Né Pelo que o Vélez Fez Diante do Tigre Ele abriu 2x0 E sofreu empate Recentemente Né O jogo recente dele Em casa Eu não vou confiar 100% de jeito nenhum No Vélez Porque o Rosário Central É um bom time Né Então Na minha opinião Esse jogo tem tudo Pra sair Dois gols ou mais Então eu prefiro Partir pro mercado de gols Aqui nesse jogo Não vou ter tanta confiança No Vélez Melhor opção aqui Vai ser mais de um gol e meio Pagando ali bem Pagando ponto 44 E a opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Pega a vitória do Vélez Pagando ponto 91 E um possível placar exato Vai ser 2x1 Pro Vélez Pra finalizar agora Lá na América do Norte e Central Copa dos Campeões Da CONCACAF O jogo aí que começa Um pouco mais tarde Jogo entre Orlando City Dos Estados Unidos Contra Tigres Do México O jogo começa Às 11 horas Da noite Nesse jogo Galera A melhor opção Vai ser ambas marcas Porque São equipes que Na minha opinião São praticamente Do mesmo nível E que também Dificilmente Passam o jogo Sem marcar gols E também Sofrer gols A maioria dos jogos Do Orlando City É batendo ambas Ou mais de 12 gols E meio A maioria dos jogos Do Tigres Da mesma forma Então Melhor opção Jogo de ambas Marca Pagando ponto 80 Outra boa opção Vai ser dupla chance A favor do time Do Tigres Pagando ponto 40 E o possível placar exato Vai ser 2x1 Pro Tigres E é isso Galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis Zebra Vamos agora Com as possíveis Zebra Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela África do Sul Premier League O time do Stellenbosch Para surpreender O Capitão City Pagando 4.10 Uma ótima Zebra O time do Stellenbosch Ele não tem jogado Tão mal De 5 jogos Ele não perdeu Nenhum Como vocês estão Observando aí E como ele vai ser Zebra No confronto Por que não O Stellenbosch Não conseguiu surpreender Pagando 4.10 Beleza Primeira Boa Zebra Próxima Zebra Lá pela Inglaterra Quarta Divisão O Doncaster Para surpreender O Bradford City Pagando 4.50 Mais uma ótima Zebra O Doncaster De 5 jogos Disputado Ele só perdeu Apenas um Ou seja Tem jogado bem E como ele vai ser Zebra Aqui nesse jogo Ele tem tudo Para surpreender Fora Pagando 4.10 Ponto 50 Próxima Zebra É o time Do Greensby Para surpreender O Inblendon Pagando 4 Mais uma ótima Zebra São equipes Que não passam Confiança Estão assolando Bastante As duas equipes Como vocês estão Observando aí E quem vai ser A Zebra do jogo É o Greensby E por que não Ele não conseguir surpreender Pagando 4 Beleza Próxima Zebra Próxima Zebra O Metropolitanos Para surpreender O Carabobo Pagando 4 Ponto 75 Clássico da Venezuela Os dois times São de lá O que mais me chamou Atenção Foi o confronto direto Entre as duas equipes Vejam só De 5 jogos Que teve Entre as duas equipes O Metropolitanos Ele levou A melhor Ele ganhou 2 jogos E 3 jogos Ali terminou Empate Né E por que não O time do Metropolitanos Ele sendo Zebra Aqui no jogo Ele não conseguir surpreender Fora Pagando bem Pagando 4 Ponto 75 Beleza E um aviso Muito importante Família Não vão investir Alto nessas Zebras Porque o índice De acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As Zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Pronto Primeiro bilhete Pronto Galera Que eu instalarei Para vocês Foi essa ótima Quadra Com 4 times Que tem aí O Maritimo Para vencer casa Pagando 0.43 O Leeds United Para vencer casa Pagando 0.40 O Alhilau Para vencer casa Pagando 0.54 E o Ipsuite Para vencer casa Pagando 0.60 Beleza Uma ótima Quadra Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Beleza E é isso Galera O primeiro bilhete Pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete Pronto Segundo E o último bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima Tripla Que tem aí O Bayern de Munique Para vencer casa Pagando 0.29 No jogo No jogo da Real Sociedad Contra o PSG Partida de ambas marcas Pagando 0.75 E o Racing Para vencer casa Pagando 0.61 Beleza Uma ótima Tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem Confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui